Empreender é isso. Por mais que hoje eu estou em uma situação financeira totalmente confortável, hoje eu estou estabilizado, eu continuo com medo de errar, eu continuo falhando, eu continuo com as minhas emoções. Tem dia que eu acho que eu vou dominar o mundo pela Ziba, tem dia que eu acho que deu tudo errado. Eu quero trazer aqui que as emoções, elas continuam. Então, não é você contra todo mundo, não é você contra o mundo, é você contra você. No caso, é o Tiago contra o Tiago. Durante muito tempo, quando eu estava quebrado e falido, primeiro eu acho que tem uma roda de empreendedor normalmente, algumas rodas, sempre empreendedores estão muito bem financeiramente. Todo mundo fala assim, não, eu estou bem, estou faturando milhões e tal. E qual que é o risco disso? Principalmente com a internet hoje. A gente sempre está olhando para o lago. Então, quando eu estava quebrado e falido, eu sempre achava que eu ia fazer outro negócio. Eu sempre achava que qualquer outro negócio que eu fizesse ia me dar mais dinheiro que aquele negócio. Em um determinado momento eu entendi que se Deus tinha me dado aqueles negócios, que aquele negócio era meu, né? E aquela jornada era para ser minha. O que eu fiz? Eu fui, eu agarrei aquele negócio com unhas e dentes, né? Eu fui decidir verdadeiramente pensar dentro do negócio e entender aonde estava a oportunidade dentro do meu negócio. E a oportunidade, muitas vezes, está dentro do seu próprio negócio, você pivotando ele. A maior lição que eu tenho vivido e aprendido é o que me trouxe até aqui e não me levará adiante. Se eu não estiver aberto verdadeiramente para aprender tudo o que eu fiz lá atrás, a forma que eu liderei, a forma que eu construí um negócio, mudou. Eu tenho que deixar o ego e a vaidade de lado, deixar no cantinho e entender. Está aberto a aprender com pessoas jovens, está aberto a aprender com pessoas com outras vivências, está aberto a aprender com pessoas que têm outras culturas. E para isso, o meu troféu do passado acabou, virou o que me trouxe até que não me levará adiante. Ou seja, todos os méritos que você tem, tudo bem, está ali no troféu, mas o que você tem que buscar é o próximo. A chave do sucesso, o troféu do sucesso passado, só não me garante o sucesso do futuro. Não garante. Nem os seus resultados, mas os resultados gritam, né? Exato. Os resultados gritam e te dão o track record, te dão a autoridade para você poder falar sobre isso hoje. Olá, bem-vindos ao Pivotando desta semana. Agradeço a sua participação aqui no programa Pivotando. Toda semana eu entrevisto o empresário, aquele que consegue, através das suas histórias, da jornada desse empresário, te ensinar, te trazer lições, aprendizados. Esse é o objetivo do Pivotando. São aquelas pessoas que pivotaram a vida. Na verdade, que é o título desse programa, Dos Erros aos Grandes Acertos. Quem não errou? Quem não começou do zero e teve uma jornada de obstáculos, de desafios? As pessoas, às vezes, pensam que empreender é uma corrida de 100 metros, mas, na verdade, é uma maratona cheia de obstáculos. E a gente vai ouvir deste grande empresário que nem tudo está, ou era, como está hoje. Hoje ele está tranquilo, vida tranquila, mas não foi assim. E a gente vai conhecer um pouco a história e os aprendizados, as lições do meu querido Tiago Oliveira. Bem-vindo, Tiago Oliveira. Obrigado, meu amigo, sócio, irmão, John Kepter. Que bacana. Obrigado pelo convite. Que bacana ter você aqui, tirar você da Califórnia para vir para o Brasil. Direto da Califórnia para cá. Direto da Califórnia para o Brasil. Hoje, como eu disse, Tiago, hoje você está com a vida tranquila, mas não era assim. Quem vê a foto hoje não vê o filme, a história da tua vida, a trajetória, que tem muita coisa para a gente contar e muita coisa para ensinar, porque, através das histórias, a gente inspira muita gente. E aqui o público que assiste o Pivotando é um público que é sedento por aprendizado. Porque, muitas vezes, a pessoa que está nos assistindo está com uma dificuldade, está tomando uma decisão, está com um problema de gestão, um problema de vendas. E, através desses meus convidados aqui do Pivotando, e hoje não vai ser diferente com você, a gente consegue dar um caminho norte, um direcionamento para a vida, para os negócios e também para a carreira dessas pessoas. Tiago, todo mundo que vem aqui precisa dizer o que é pivotar para você e com você não vai ser diferente. O que representa a palavra pivotar para você? Mudar radicalmente de direção quando as coisas não estão funcionando e, principalmente, que na minha opinião é o mais desafio, quando as coisas não estão avançando. Quando as coisas não estão avançando, a gente precisa mudar, precisa pivotar. Então, para você, pivotar é uma mudança necessária? necessária e, muitas vezes, nem sempre quando só estamos no fundo do poço. Eu pivotei quando está no fundo do poço, mas, às vezes, precisa mudar quando está dando totalmente errado. Ainda assim, quando você estiver ganhando dinheiro, você também precisa pensar em pivotar. Muitas vezes e é o mais difícil. E é o mais difícil. Quando você está tudo muito bem, você está um pouco acomodado. Ou no mundo dos negócios, quando as coisas estão paradas. Água parada, andando de lado por um período muito grande. Não serve só para negócio. Na minha opinião, tem uma pivotada que é a mais difícil, às vezes, na carreira. Na carreira da pessoa. Bem, você começou como office boy. Então, eu queria que você contasse a sua história desde lá de trás, bem novinho. Como é que eram os teus pais, tua vida, tua família? Você, classe média, classe baixa? Me conta um pouco da história. Eu vim do extremo leste de São Paulo. Tenho ouvinte do Brasil todo. Tenho audiência do Brasil todo. Mas, o extremo leste de São Paulo é uma região muito simples. Nunca me faltou nada, mas nunca me sobrou nada. Eu fui estudar em uma escola pública. O nome da escola era Padre Antão. O lembro era Entra Burra e Saladrão. Era uma escola, um ambiente muito hostil. E o meu primeiro emprego foi ser office boy. E, como office boy, eu fui ser motorista agregado. Para quem não conhece, é aquele motorista que sai fazendo as entregas em uma empresa de transporte. Com qual a idade? Eu tinha 23 anos. Não, mas antes disso, você fez algum trabalho antes? Não, minha carteira trabalha em branco. Primeiro, como office boy, eu não fui registrado. E, depois, como office boy, eu já fui ser um prestador de serviço. Mas você estudou? Você chegou a ir para a faculdade ou não? Eu comecei a faculdade junto com o meu primeiro negócio. Quando você abriu o negócio. Nossa, exatamente. Tá, mas até então você estudava na escola pública? Era um bom, um péssimo aluno? Como é que era? Eu passava igual a maioria dos alunos da escola pública. Ali na média, sempre passavam sufoco, né? Uma escola, um ambiente muito hostil. Isso me trouxeram algumas outras habilidades que eu carrego para a vida, inclusive. Ou seja, as dificuldades lá na escola te deram anticorpos para muita coisa que você enfrentou para frente, né? Muita coisa. E que você nem sabia que ia ser útil, né? Muita coisa. Principalmente a habilidade de você navegar em ambientes diferentes, né? Hoje eu tenho o privilégio de sentar com você como sócio, como com pessoas de qualquer classe social, qualquer cor, qualquer raça. Acho que isso me trouxe um grande aprendizado. Porque você convivia com gente de todo nível, de nível baixo, inclusive. Exatamente. E aí você foi trabalhar de office boy para quem? Eu fui no escritório de contabilidade na região da Vila Matilde. Na área de Vila Matilde. Essa profissão acho que nem existe mais, né? Office boy? Trainee. Office boy mudou para trainee. É o nome chique. É o motoboy antigo, né? É o motoboy antigo? É o office boy. Mas ali ele ia de ônibus a pé. De ônibus a pé. De tudo quanto é jeito. Então eu fui office boy da empresa do meu pai. Então eu também sei um pouco o que é isso. Carregar umas caixas, fazer mandadas. Eu sei o que é isso, que a gente dá valor às nossas origens, né? Como a gente começou. Mas sabe uma coisa muito boa que aconteceu como office boy? Eu comecei a frequentar ambientes que eu nunca tinha frequentado na minha vida. Ou seja, nas empresas? Nas empresas. Isso me despertou uma mentalidade com muito jovem, 19 anos, de melhorar de vida. E ter uma ambição de melhorar de vida. Eu acho que aqui foi um... Você começou a ver coisas dando certo, funcionando. Exatamente. Eu comecei a ver ambientes... Porque quando você... A tua mente expande, né? Quando você começa a frequentar outros ambientes, tua mente faz assim... Ufa! Foi justamente o que aconteceu com um jovem que só vivia na periferia de São Paulo. Que só tinha a mesma amizade, a mesma condição. E quando eu fui, eu entendi que tinha um outro mundo. A gente pegava antigamente... Ir pra praia era um evento, né? Pra praia. Ir pra praia, né? Era... Nossa, daqui a um mês eu vou pra praia. Hoje as coisas viravam tudo mais simples, né? Mas... Essa mudança de ambiente me trouxe uma grande expansão pra vida. E aqui foi a primeira virada de chave. Ou seja, você... A partir dali, você viu... Pô, eu quero ser esse cara. Eu quero fazer isso. Eu quero melhorar de vida. É isso? Eu comecei a ir em empresas, a entregar documento. Onde os empresários, os donos da empresa... Estavam com um carro bom. Estavam com um ambiente legal. Uma empresa bem estruturada. Eu comecei a ter acesso a lugares que eu não tinha frequentado até então. Isso me fez muito, muito... Bem. Mudar bem e mudar a minha chave na minha cabeça. Então, quando você deixou de ser office boy e passou a ser motorista? Aí você fez um curso de motorista? Eu, no jornal, no metrô Vila Matilde, eu vi um anúncio no jornal. Estamos agregando motorista pra fazer entrega. Meu pai tava desempregado, tinha um Monza 94 parado na garagem. Eu vi esse anúncio, falei pro meu pai, pai, eu vou pegar esse carro, vou chegar nessa empresa. Fiz uma ficha e comecei a fazer entrega em São Paulo. São Paulo mais empurrava o carro do que... Porque o carro era muito velho. Porque o carro era muito antigo, exatamente. Porque, pra quem não sabe, motorista agregado é aquele cara que é a manutenção, combustível, é tudo por conta dele e ele recebia por entrega feito. Qual o ano isso? 2000 e... Tô falando do ano de 2001. 2001. 2001. Então, em 2000, você começou a fazer entrega e deixou de ser office boy? Deixei de ser office boy. O office boy era carteira assinada ou agregada? Não, eu era ali... Tinha um bico, né? Ah, um bico. Era um bico. Então, você era office boy de bico, mas isso também te despertou muita coisa. Muita coisa. E como motorista, você começou a ver mais coisa? Justamente. Motorista foi ainda mais forte, porque eu comecei... E aqui, João, uma coisa importante. Eu comecei a frequentar, por exemplo, Shopping Guatemi. Que o que eu ganhava num mês era o preço de uma calça. E isso não me dava raiva. E você falou assim, cara, um dia eu vou conseguir, um dia eu vou atrás, um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou comprar essa calça. Vou comprar essa calça, né? Então, isso não te deu frustração? Não, não, não. Me deu uma ambição. Ambição é diferente de ganância. Eu acho que a ambição, eu falo muito isso, falta para os jovens ambição. Para alguns jovens, né? Ambição de melhorar de vida. Me despertou uma ambição muito maior ali. O Tiago está deixando claro aqui uma mensagem muito forte. Que não é de onde você está, mas para onde você quer ir ou para onde você vai, né? Então, pelo fato de ele estar ali naquele ambiente que ele mesmo está dizendo que era hostil e muitas vezes não dava uma oportunidade, visão de futuro. Ao passo que ele foi trabalhar nessas empresas, ele começou a ver coisas e que começou a despertar nele a possibilidade do crescimento pessoal, né? Exato. Inclusive, quando você passou a ser office boy, você viu que existia um mundo que você não estava acessando, que você não tinha condições, mas aquilo não te frustrou. Aquilo te deu uma vontade, uma ambição de buscar e ter aquelas coisas. E quando foi que, depois de motorista, que o bichinho do empreendedorismo te bicou? Ou você viu que, através desse trabalho, ou cada vez mais trabalho, você ia ter mais dinheiro? Você começou a ganhar algum dinheiro como motorista? Eu comecei a observar que as pessoas que tinham uma liberdade financeira, a grande maioria eram empreendedores. Ou pessoas que estudaram muito, fizeram uma carreira grande, uma jornada de uma empresa como executivo. E eu entendi que o caminho, não o mais fácil, mas talvez o caminho mais acessível para mim, era me tornar um empreendedor. Que, me tornando um empreendedor, eu poderia alcançar a liberdade financeira. Gente, e tinha alguém, alguma referência que você via como um grande empreendedor para alcançar essa liberdade, que já tinha alcançado a liberdade? Porque, naquela época, não tinha muita internet para a gente ver, né? Não, olha que interessante. Como office boy, quando eu ia levar o documento nas empresas, eu comecei a observar que os proprietários eram pessoas bem-sucedidas das empresas. Porque eu lhe dava a contabilidade, cuidava do escritório de contabilidade, que lhe dava com as empresas. Então, quando eu ia visitar a empresa, levar o documento, eu falava, cara, esse cara aí tem uma... Então, as suas referências eram os clientes desses escritórios de contabilidade? Exatamente. Então, você começou a olhar, aquele cara é minha referência, o que é que ele faz, o carro dele, o que é que ele fala. Exatamente. E você foi buscar algum conhecimento, algum estudo, ou você só ficou trabalhando e empreendendo? Eu trabalhando e correndo atrás? Não, só fiquei trabalhando e correndo atrás. Aí, depois, em 2017, em 2002, né? Veio o meu primeiro anjo investidor, contei isso já algumas vezes, que foi o cara que mudou a minha vida. O cara que me deu 17 mil reais, ele trabalhava num grupo... Minha esposa trabalhava, a atual esposa, Fabiane, trabalhava num grupo forte de um dia aí. Eu conheci uma família. Essa família falou assim, Thiago, você é um menino jovem, desperta... Eu era o que eu chamo, João, de cachorro magro. Cachorro magro é aquele cara que tem vontade de crescer, que tem vontade de... Eu não tinha, academicamente, um currículo muito bom, mas eu tinha vontade, tinha raça, com jovem... E você, como jovem, com vontade, com raça, sem currículo, trabalhando, estudando em escola pública, fazendo trabalho de motorista agregado, como você disse, e essa pessoa olhou pra você e disse... Cara, eu quero investir em você. Exatamente. Mas você sabia o que pedir pra ele? Sim, porque eu vi uma ideia aqui... Ah, então, é esse despertar que eu preciso saber. Eu comecei meu primeiro MVP, pra vocês entenderem. O que é que é MVP? É um protótipo, né? É um projeto de negócio. Um projeto de negócio. Mas eu quero saber, antes do MVP, qual foi a ideia? Eu comecei a frequentar a loja que eu fazia entrega como motorista, uma equipe deixava de manhã, uma equipe coletava à tarde. Deixavam encomendas. Encomendas. E você era uma delas. E eu era uma pessoa que levava as encomendas. Eu comecei a perguntar pros gerentes das lojas por que a mesma equipe que levava não coletava. Primeira inovação, porque normalmente inovações a gente associa muita tecnologia. Foi uma inovação de processo. Tô falando do ano de 2002. Aí isso ficou na minha cabeça. Eu comecei a perguntar pra várias pessoas por que a mesma equipe que deixa não coleta? Por que a mesma equipe que deixa não coleta? Por que a mesma equipe que deixa não coleta? Ou seja, você martelou uma pergunta, uma pergunta poderosa, a resposta pode transformar a sua vida, né? Exatamente. E todo mundo era a mesma resposta. Não sei, já fazem assim há muitos anos. Não sei, já fazem assim há muitos anos. Aí, nesse momento, eu conheci esse investidor anjo. Porque ele não era anjo. Na verdade, você tá chamando de anjo. Exatamente. Porque ele te ajudou. Foi o teu anjo. Ele não era o investidor anjo. Ele foi o teu anjo. Foi um cara que acreditou. E você levou pra ele esse problema. Você disse assim, cara, tem uma ideia de criar algo, o motorista que leva a coleta, isso? Exatamente. E esse modelo, eu acredito que vai escalonar muito. Quanto você precisa? Eu fiz uma planilha, pedi R$17 mil, tô falando do ano de 2002, ele colocou R$17 mil, aluguei uma sala no Ipiranga e montei uma empresa, uma sala de 30 metros quadrados pra competir com grandes empresas do mercado. Bom, mas peraí, você não tinha conhecimento, você sabia fazer uma planilha? Como é que era isso? Como foi isso? Planilha eu sabia fazer. Excel. Você era curioso. Ah, com a luz, telefone, tá? Quanto vai custar? Qual a despesa vai custar R$17 mil pra fazer isso? E eu vou ligar pras empresas oferecendo um serviço. Serviço de quê? Do transporte, de mercadoria pra essas empresas. Mas por que que alguém tiraria de uma grande empresa que faz isso e daria a você? Pois é, eu fiquei seis meses tomando não, 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 não. Ou seja, não bastou só os R$17 mil e não bastou só a tua vontade, né? Você recebeu o não. E quando veio o primeiro sim? Depois de sete meses? Depois de sete meses, quando o dinheiro acabando, já tava pensando em parar, já tava pensando em... Ou seja, você não tinha mais o salário, nada, nem... Nada, nada, nada. E aí foi o meu primeiro sim. Depois de sete meses, uma grande empresa, eu lembro o nome do cara chamado Amilcar, até hoje. Todo lugar que eu vou eu lembro do nome da pessoa. E aí foi o meu primeiro sim. E aí começou. Pra fazer o que exatamente? Pra fazer a entrega de mercadoria nas lojas. Mercadoria ou malote? Os dois. Os dois. Ou seja, malote de papel, dinheiro, documentação e... Material de marketing. Material de marketing dele. Exatamente. E tinha lojas. Tinha lojas em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Mas eu comecei só em São Paulo. É, porque você era pequeno, né? E você tinha motoristas agregados como você era? Aí veio o meu maior aprendizado, cidadão. Sonhar grande, começar pequeno e executar certo. E eu não executei certo. Por quê? Eu comecei a contratar uma série de motoristas agregados. Contratar CLT ou agregado? Agregados, só que deu vínculo empregatício. Eu fui de 2002 a 2004 crescendo. Em 2004 eu comecei a tomar uma série de ações trabalhistas. Eita. E isso me assustou. Certo. Então em 2004 você pensou em desistir? E você já tinha... Pela segunda vez. Pela segunda vez. Então você pivotou como? Porque você já deu a primeira pivotada que foi sair do trabalho de motorista ao dono da empresa de motorista. E pensou em desistir em 2004. Eu dei duas pivotadas na minha vida, grandes. A primeira foi em 2004. Quando eu saí, eu consegui contratar motorista CLT. Financei carro. Meu sócio investidor saiu com medo de ter problema. Problema. Aí ele estava no contrato social. Estava no contrato. Aquele momento não tinha o modelo que tem hoje. Certo. Ele saiu. Fiquei sozinho. Eu e minha esposa. Tá, mas a tua esposa até então... Você casou então no meio do caminho? Casei. No meio do caminho eu casei. Daqui a pouco a gente fala sobre o casamento. Mas aí ela te ajudava. Ela me ajudava. Ela me ajudava. Ela te ajudava. Mas você estava liso, né? Você estava sem dinheiro. Estava sem dinheiro. E nesse momento, eu comecei a ter uma série de ações trabalhistas. Eu tive que pivotar e eu quebrei. Você teve que pivotar por quê? Porque a primeira pivotada que eu dei, eu tive que tomar a decisão de salto de fé que eu chamo. Nós tínhamos que contratar funcionário registrado. Mas você tinha clientes para bancar isso? Tinha. Tinha clientes para bancar. Eu já fui crescendo. Abri em 2002. Eu fui em 2002 a 2004 crescendo. Aí eu comecei a tomar uma série de ações trabalhistas. Certo. Aí nesse momento eu tive que tomar a decisão de fé que foi comprar carro financiado, registrar a CLT e nesse momento o meu sócio investidor... Saiu. Saiu. Então você ficou sem dinheiro, cheio de conta para pagar, cheio de boleto. E cheio de carro. Cheio de carro, cheio de motorista CLT com salário fixo para pagar e com poucos clientes. E com poucos clientes. Certo. E qual foi a decisão? Qual foi a virada? Em 2007 eu cheguei para o meu time e falei, a gente tem uma saída muito grande que é pivotar novamente. Eu já tinha 80 funcionários na época. Então você já tinha bastante clientes. Já tinha bastante clientes. Então você saiu de 2004 a 2007 assando e comendo. Assando e comendo. Quando dava para comer. Ou seja, você tirava do seu, a sua vida ainda era uma vida modesta, totalmente modesta e tudo era para a empresa. Tudo era para a empresa. Fiquei 10 anos com vida modesta. Certo. Com a empresa. Olha que lição, porque eu vejo muitos empresários, Tiago, já ganham dinheirinho, já mudam o padrão de vida. Já compram o chevette. Então já muda o padrão de vida. Quando que na verdade você passou 10 anos com o mesmo padrão de vida, modesto, investindo no próprio negócio. Investindo no próprio negócio. E eu tinha que ir todos os dias, eu falo que não era achar um leão por dia. Era procurar o leão. Certo. Aí depois... Para brigar com ele. Para brigar. Para dar umas tapas nele. Brigar. Para dar umas tapas no leão. Bom, e aí, cara, você inventou algo novo, você criou outro modelo em 2007, porque você estava só assando e comendo. Quando foi a virada, assim? Qual foi a virada de chave? Qual foi a pivotada no negócio? Como era o nome da empresa? É IS Entrega. IS Entrega. IS. I de S de sapo. I S entrega. Exatamente. Que em 2007 para 2008 você disse assim, para, eu vou fazer dinheiro. Pivotar de novo. Vou pivotar de novo. Qual foi a pivotada? Basicamente, eu saí do transporte terrestre para o transporte aéreo. Ou seja, tirou aqueles motoristas todos que você tinha? Não, não, não. Eu acrescentei o transporte aéreo. Tá. Mas com um avião, alugava avião? Não, não. Usava a própria companhia aérea. Olha o que eu fiz, já. Sacada que eu fiz. Eu mandei um amigo meu para a Bahia. Eu falei, você vai ficar na Bahia, eu vou utilizar o porão dos aviões para mandar a carga aérea pelos aviões. E ele ficou lá uma semana, começava a mandar, ele recebia lá e ele voltava e mandava de lá para cá. Eu falava, esse negócio funciona. Falei para o meu time, time, nós vamos para a carga aérea. Nós vamos começar, vamos ser mais rápido, mais ágil que os concorrentes por carga aérea. E como viabilizar isso? E como viabilizou isso financeiramente? Eu contratei um carro lá na região, usava o próprio aeroporto de estrutura para fazer separação da mercadoria e o motorista pegava no avião e já fazia as serviços. Tá, porque o teu cliente daqui também tinha uma filial lá. Exatamente. A partir, eu só aumentei a capilaridade da minha logística. Ou seja, a minha loja que tinha aqui, tinha lá também. O meu cliente que tinha aqui, tinha lá também. E qual era a tua referência de empresa no mundo ou no Brasil que fazia parecido? FedEx, Correio, PS. FedEx, Correio, PS. Então você tinha bons parâmetros, né? Parâmetros gigantes, né? Mas olha o que eu quero trazer. Então, como você disse, cara, você sonhava grande, né? Mas olha a reflexão, João, que eu quero trazer, né? Assim, um jovem, office boy, motorista de um agregado, sem estudo acadêmico, pega um R$17 mil para competir com o Correio, FedEx, UPS, né? Qual que é a chance de estar certo? Caramba, não, mas você tinha um sonho grande e você teve boas sacadas. Você pivotou nos momentos acertos e a história do aéreo te deu uma capilaridade maior, te deu uma projeção maior, você pôde pegar outros clientes. Aí foi a sacada. A minha escala, porque eu acho que uma das perguntas que todos... Eu acho que, acredito, cidadão, que todos os empreendedores têm que fazer três perguntas todos os dias. Como melhorar seu time, como melhorar seu processo e como escalar o teu negócio. Certo. É três perguntas que toda vez eu me faço. Então, bora lá. Como? Como melhorar seu time. Como melhorar seu time. É uma pergunta que ele tem que se fazer, né? Todos os dias. Como melhorar processo e como escalar. Como escalar. Tá. Bom, mas você tinha grandes concorrentes, certo? Então, com esses grandes concorrentes, certamente o cliente ou a grande empresa, porque chegou um momento que você estava fazendo jamalote, né? Tanto coletava como pegava. Por que o cara escolhia você e não outro? E não esses grandes? Olha só. Qual é o teu diferencial competitivo? Devido a minha inovação da lógica reversa que eu fazia, estou falando do ano de 2002, onde a palavra lógica reversa não existia esse termo. Certo. Mas você já está em 2007. Exatamente. Mas quando eu fundei foi em 2002. Certo. Quando nós lançamos na logística reversa. Devido a essa inovação de processo, eu consegui ser mais competitivo e mais rápido que os meus concorrentes. Tá. Então, o cara que levava, buscava. Exatamente. Aquela estratégia que você usou. Exatamente. Mas o que que impedia? Porque isso não é uma barreira de entrada. O próprio FedEx poderia fazer. Mas ele tinha que mudar uma operação que estava funcionando durante anos de uma forma. Entendi. Talvez ele não ia ser muito custoso para ele mudar todo esse processo. Ou seja, ele é um transatlântico, difícil de dar uma curva, você era um jet ski rápido e foi lá e fez. É isso? Exatamente. Olha uma reflexão, Cidadão, que eu gosto de fazer bastante. Eu escuto muita gente quando vai montar um projeto, quando vai competir com grandes empresas, as pessoas se assustam. Eu gosto de competir com os grandes, porque normalmente os grandes têm esse desafio de um transatlântico. Demora muito para mudar. E o menor, você consegue ser mais ágil. E esse é o mundo das startups. Consegue ser mais ágil. Mais ágil e se errar, conserta. Exatamente. Não quebra, conserta. Você imagina mudar uma cultura, uma empresa de 100 anos, que faz de um jeito, faz de outro jeito. Então, a IES cresceu nessa brecha. Nessa brecha. Uma inovação em processo. Um processo, uma inovação interna em processo, com uma das perguntas que você fez. Depois, escalou também para o aéreo, começou a entregar no Brasil todo. E o que aconteceu com a empresa em 2008 e em diante? 2009 e em diante. Nós brequivamos. Eu fundo em 2002, eu só brequivo em 2009. Por uns sete anos andando de lado. Certo. Sete anos vendendo o almoço para pagar a janta, ou para comer na janta. Foram sete anos tomando porrada. Sete anos que, por muitas vezes... Você pensou em desistir? Pense em parar. Deus entrou nesse caminho aí? Deus entrou em todos os caminhos. Mas, algumas vezes, Sinaldo, eu ia chorar dentro do banheiro. Algumas vezes, eu fiquei durante seis meses almoçando no clube social, que era uma bolacha da época. Então, assim, foram sete anos de muita porrada. Mas, uma coisa interessante que aconteceu, quando eu pivotei o negócio, que foi justamente na carga para o aéreo, o negócio começou a escalar exponencialmente. Aí, eu entendi que o que me trouxe até ali não me levaria adiante. Eu entendi que eu tinha que estudar sobre gestão, sobre processo, para poder escalar e ficar ainda maior. Foi aí que você pensou dentro da caixa? Foi aí que você começou a construir o livro Dentro da Caixa? Porque, eu não falei, mas o Tiago tem um livro chamado Pense Dentro da Caixa, que não é só pensar fora da caixa, é pensar dentro da caixa. Então, em 2009, você entendeu que você precisava olhar dentro de casa e reestruturar, organizar a gestão da companhia, da empresa, que ela já era uma empresa que estava ficando grande. Exatamente. E foi isso que você fez? Foi isso que eu fiz. E aí, eu sempre pensei que processo e padrão você engessa a empresa. E depois eu entendi nesse momento que processo e padrão te permitem escalar o negócio. Se você automatiza e cria processos e métodos, você fica mais tranquilo, já que aquela coisa vai funcionar. Não é engessar, mas é sistematizar para poder crescer de uma maneira mais estruturada. Foi isso? Foi o mesmo processo, funcionava, você imagina, 24 filiais, 80 mil entregas por dia, acontecendo no Brasil todo no mesmo tempo. Se eu não tivesse um padrão, se eu não tivesse um processo, eu não conseguiria chegar nesse tamanho. Entendi. Cada filial funcionaria de uma forma... Então, você começou a abrir filiais e, através desse processo de olhar para dentro de casa, você implantou esse processo e a coisa te permitiu um crescimento mais sustentável. E, obviamente, começou a sobrar dinheiro, porque você já tinha brequivado, ou seja, você já estava no ponto de equilíbrio de receita ser igual a despesa e não mais o contrário. Exatamente. A partir de 2010... 2010. 2010. Eu fundei em 2002. Em 2010, começou a me sobrar caixa. Tá. Tanto que a minha primeira viagem internacional foi em 2011, com a Fabi. 2011. Bom, nesse meio período, você já tinha filhos? Já tinha dois filhos. Já tinha dois filhos, já com a Fabi, a mulher da vida toda, né? Exatamente. Porque a Fabi uma vez me contou que você ia buscar ela numa moto velha, uma bicicleta velha, não sei se eu me lembro. E tem muitas histórias de vocês dois sem dinheiro, saindo sem dinheiro para ir para um lugar... A gente passou, acho que uns 4, 5 meses que não tinha, às vezes, dinheiro para comer uma pizza no sábado de noite, né? Foi muito duro isso. Foi muito duro. E quando você, essa primeira viagem que você fez em 2011, e ali você sentiu, cara, agora eu estou mais tranquilo, agora eu tenho uma empresa, agora eu estou estruturado... Quando foi que nasceu o livro? Pense dentro da caixa. Foi em 2014. 2014, 3 anos depois da primeira respirada. Da primeira respirada. Tá. Me conta essa respirada. Essa viagem aconteceu o quê? Você, quando voltou, resolveu... O que você fez na empresa nesses 3 anos até o livro? E qual foi a respirada que você deu? Você comprou uma casa? Você ajudou sua família? O que você fez? Não, não. A primeira respirada que nós damos é nós compramos nossa casa própria, né? Que é o sonho de toda pessoa que vem do zero, né? Exatamente. Uma coisa que é importante que aconteceu, depois que nós implantamos processo e padrão, colocamos gestão, eu fiquei irrelevante dentro do meu negócio. A melhor maneira, olha o que eu vou falar, eu durante muito tempo da minha vida, eu tinha medo de crescer. Eu achava que o crescimento ia me trazer mais problemas. E hoje eu entendo que o crescimento, os problemas só mudam. Quando você é pequeno, você tem um tipo de problema, quando você é médio, você tem um tipo de problema, quando você é grande, você tem outros tipos de problema. Isso só muda na jornada do empreendedor. E quando aconteceu isso, quando nós colocamos gestão, eu me tornei irrelevante no meu negócio. Eu fui para a viagem, tinha tanta gestão, tanta organização, tanto processo, que eu me tornei irrelevante dentro do meu próprio negócio. A maneira de você trazer equity e valuation para o teu negócio é você se tornar irrelevante dentro do seu negócio. Ou seja, você já pensava em equity mesmo sem saber o que é isso? Mesmo sem saber o que era isso. E eu só fui saber o que era isso depois de cinco anos, quando a empresa foi vendida. Então, eu entendi... E ela vendeu em 2015? 2015, 2016. 2016. Final de 30 de dezembro de 2016 foi a assinatura do contrato. Eu entendi que quanto mais me tornasse irrelevante, que eu tinha processo de gestão, a empresa não dependia de mim para mais nada. Então, na primeira viagem, fui para a Disney, tinha o sonho de conhecer a Disney desde pequeno. Não tinha, inclusive, no programa do Silvio Santos, a porta da esperança, que dava uma viagem para a Disney, né? Você esperava abrir essa porta para você. Esperava abrir essa porta para mim. E aí, em 2011, nós fomos viajar, fui conhecer a Disney. E aí, eu fiquei... E aconteceu uma coisa interessante. Nós ficamos, acho que por volta de 30, não, 20 dias fora. E quando eu voltei, achei que a empresa ia estar cheia de problema. E aconteceu uma coisa mágica. Naquele momento, a empresa estava redonda, funcionando. E eu vi que a empresa não dependia do Tiago para mais nada. Então, aquele momento foi um momento uau. Uau, foi um momento uau. Não deu uma dozinha dizer, putz, você não depende de mim? Deu. Deu um incômodo, inclusive. Eu falei, não, não é possível, não tem nada, né? E a gente, nós tínhamos rituais, tinha organização, tinha processo de gestão, tinha indicadores. Então, você implantou tudo isso sozinho, Tiago? Ou você contratou alguma consultoria? Você fez o quê? Nós contratamos uma pessoa, uma consultoria para ajudar a gente. Tá, então você também investiu nisso, né? Também investi nisso. Também investi nisso, porque você terminou aprendendo também, né? Foi meu MBA. Teu MBA foi aplicar. Aplicar a gestão no dia a dia com uma consultoria. E o livro surgiu três anos depois, quando você já estava tranquilo, vendo que tudo estava dando certo, você resolveu escrever isso no livro. Exatamente. O Pense Dentro da Caixa. Como foi? O que é que tem nesse livro? Esse livro tem como, durante muito tempo, quando eu estava quebrado e falido, hoje, primeiro, eu acho que tem uma roda de empreendedor, normalmente, algumas rodas. Sempre empreendedores estão muito bem financeiramente. Todo mundo fala assim, não, eu estou bem, estou faturando milhões e tal. E qual que é o risco disso? Principalmente com a internet hoje. A gente sempre está olhando para o lago. Então, quando eu estava quebrado e falido, eu sempre achava que eu ia fazer outro negócio. Eu sempre achava que qualquer outro negócio que eu fizesse, ia me dar mais dinheiro que aquele negócio. Em um determinado momento, eu entendi que se Deus tinha me dado aquele negócio, aquele negócio era meu. E aquela jornada era para ser minha. E o que eu fiz? Eu agarrei aquele negócio com unhas e dentes. Eu fui decidir verdadeiramente pensar dentro do negócio e entender aonde estava a oportunidade dentro do meu negócio. E aí foi o momento de pivotada, que eu já contei aqui. E nesse momento, o negócio cresceu. E aí em 2014, uma editora conhecera a minha história, eu já estava estruturado, me convidou para escrever esse livro. E eles sugeriram esse pensar dentro da caixa. Que a oportunidade, muitas vezes, está dentro do seu próprio negócio, você pivotando ele. E você não via, né? Não via. Não via. Você não via a oportunidade dentro do seu próprio negócio? Exatamente. E essa oportunidade foi justamente o que aconteceu comigo, dentro do meu próprio negócio. Porque se a gente parar e observar, as pessoas talvez não saibam, mas o YouTube pivotou. Certo. O Twitter pivotou. O Slack pivotou. As maiores empresas de tecnologia... Que são modernas, atuais, pivotam. Todas elas pivotaram. Você pegar o... O Airbnb pivotou. Exatamente. Todas elas. O YouTube era o Zoom de hoje. E aí eles pivotaram, né? Então, só que para isso você precisa ter coragem. Aquele sonho em busca da felicidade do Will Smith... Sim, aquele filme. Aquele filme, né? Ele era vendedor. Ele pivotou a carreira dele. Ele foi ser... É... Trainee no mercado financeiro. Exatamente. Depois ele construiu a corretora dele. Olha que decisão difícil isso. E de fé. Mas ele tinha uma habilidade de venda também, né? Tinha também. Ele viu que a habilidade de venda podia ser usada em outras coisas. Em outras coisas. Mas aí é que você olha dentro da caixa. Você olha dentro do seu próprio umbigo. Exatamente. Vê sua competência, seu autoconhecimento. Exatamente. E entende suas habilidades. Quais habilidades você precisa melhorar. O que você precisa aprender. Então, o que você fez... E também muito pertinente a analogia ao filme... É que aquilo é justamente... É que você aprender a olhar para dentro. E o seu livro fala isso. E que você diz assim... Cara, o que eu preciso ver? O que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer mais? E consertar também dentro de casa, né? Muitos empreendedores... Eles querem mudar de segmento. Achando que não vai ter problema. Então, o cara sai abrindo paleta mexicana. Sai comprando restaurante disso, aquilo. Fazendo um monte de coisa. Pulando em galho e galho. Mas isso é muito orgulho também, né? Muito orgulho. E na minha opinião... A oportunidade está dentro do seu próprio negócio. Você precisa ter coragem para pivotar ele. É, e o orgulho destrói, né Tiago? O orgulho faz... Não deixa você enxergar essas coisas, né? Não deixa você ver. E o orgulho... O orgulho não foi o que te noteou. Porque você terminou vendendo a companhia. Mesmo ela sendo grande, né? Mesmo ela sendo grande. Mesmo você já começando a aparecer. Se transformando no grande empreendedor brasileiro. Porque eu te conheci no evento do Flávio Augusto. No Powerhouse. Powerhouse. Eu te conheci lá. Primeira vez que eu te vi. Eu da vizinha. Exatamente. Então, isso em 2015. Sei lá, quando foi. E dali por diante, você já era uma referência no Brasil. Ainda como dono da IS Logística. Ainda como dono. Ainda como dono. Você não tinha vendido, né? Não. Eu recebi uma primeira oferta em 2014. Em 2014, minha esposa queridíssima Fabiane falando. Olha, Deus tinha falado para a gente. Era uma coisa da nossa íntima. Que ia vender toda a empresa. Eu vendi 70% e 30% da empresa. Eu ia vender. Aí, em 2014, eu conheci um dos maiores empresários do Brasil. Eu fui pegar uma mentoria com ele. Esperando que ele falasse assim. Não vende. Vende. Ele olhou para mim e falou assim. Se eu fosse no teu lugar, eu também não venderia. Ou seja, você foi buscar um mentor. Foi buscar. A força de uma mentoria, de um aconselhamento, de uma segunda opinião, né? De uma segunda opinião, de um cara experiente como, eu imagino, seja o Jorge Paulo Lema. Foi. Então, o Jorge te disse assim, cara. Acredita no teu negócio. Ele falou assim, cara. Eu falei, olha, eu faturo tanto. Minha empresa deixa tanto. Eu tenho essa oferta na mão para vender 30% do meu negócio. Eu ficar com 30% e vender 70% do meu negócio. Ele olhou para mim e falou assim. Se eu fosse você, eu não venderia. Tinha dois dias que eu ia assinar a venda da empresa. Porque você contava com esse dinheiro. Inclusive, ela estava fazendo conta, né? Cara, já falei, cara. Você já estava fazendo conta. Você já estava fazendo conta. Cara, vou ter a liberdade financeira. O dinheiro vai mudar a minha vida. E minha esposa falando assim. Não vende. Ah, e a mensagem que ela recebeu foi para não vender também. Que ela ia vender tudo. Ah, a mensagem foi para vender tudo. Nós íamos vender toda a empresa. Certo, certo. E esse fundo que ia comprar, ia comprar 70% e ia ficar com 30% do negócio. Certo. Então, não foi a mensagem exata que ela recebeu. Não, foi exata. Exatamente. Tá. E aí, o Jorge Paulo te deu essa mensagem. Você não vendeu e não assinou. Dois dias que eu tinha para assinar. Porque tinha feito toda a diligência. Avaloeixo, assinatura, proposta na mesa. Eu conheci ele nesse intervalo com um amigo em comum que nós temos, que é o Edu. Edu Lira. Edu Lira, da Gerão do Falcote. Exatamente. Ele falou assim, cara, não vende. Aí eu falei assim, dois dias pensando, duas noites de insônia. Duas noites que eu não consegui dormir. E eu reúno o fundo e falo assim, não vou. Falei, bom, esposa falando para não ir. Um dos empresários mais influentes do Brasil falando para não ir. Eu vou. Escute um mentor. Escute um mentor. Olha que força isso. E aí você não assinou. Não assinei. E tocou a sua empresa. Por mais dois anos. Por mais dois anos. Aí veio uma oferta 100% na mesa. Aí veio uma oferta 100%, aí você pensou naquilo que a mensagem que ela tinha recebido. E fui pegar de novo a mentoria. Aí essa era a pergunta, você foi de novo pegar a mentoria? Fui de novo pegar a mentoria. E aí, o que foi que você disse a ele para ele dizer, agora vende? Eu falei, agora eu tenho uma proposta de tanto na mão. Era uma proposta quantas vezes maior? Pelo menos o dobro. Duas vezes mais? Duas vezes mais. Dois anos depois. Só que para vender 100% do negócio. Certo. Mas aí ia desapegar totalmente. Totalmente. Porque veja, pessoal, só para vocês entenderem, ele já era uma empresa referência. Já era uma das maiores do país. A gente está falando aqui de centenas de milhares de reais. E aí, você recebeu uma proposta para vender 100% é você botar seu ego no bolso. Tudo bem, você imagina a sua liberdade financeira. O que você vai fazer da vida. E qual foi a chave para a tomada de decisão? Além, obviamente, da mensagem e do aconselhamento novo do teu mentor. Primeiro, acontece um negócio comigo que acontece muitas vezes com alguns empreendedores. E acontece algumas vezes na vida profissional de algumas pessoas. Que eu chamo que a rolha saiu da garrafa. Como é? Explica isso. Gostei desse tema, desse termo. Eu estava com o meu negócio, só que eu tinha passado tantos problemas, tantos desafios. Uma empresa redonda, que a empresa não dependia de mim para mais nada. Quando a rolha sai da garrafa, dificilmente você coloca. Eu não me sentia... Ficilmente bota a rolha de volta na garrafa. Eu não me sentia mais pertencente ao negócio. E olha que interessante. Isso, às vezes, acontece com colaboradores. Às vezes, o cara gosta da empresa. Ele ama a empresa que trabalha. Só que a rolha saiu da garrafa. Ele não sente mais ali dentro. Ele não sente mais pertencido. Mas essa falta de pertencimento da tua própria empresa se deu porque ela tinha uma automatização total, não precisava armar de você, ou porque você viu outras oportunidades? Pelo dinheiro, porque eu não tinha mais desafio dentro da empresa, eu não tinha mais cargo dentro da empresa. O Tiago Oliveira dentro da empresa ficou totalmente irrelevante. Entendi. Entendi. Então, a partir daí, você tomou a decisão também pela rolha que saiu da garrafa. Exatamente. Eu ficava duas horas na empresa, simplesmente falava com duas pessoas e não tinha mais o que fazer dentro da minha própria empresa. Uau. Isso realmente é muito importante quando você não se sente mais parte, né? Tinha muitos líderes que tomavam todas as decisões por mim. Muita gestão. Você, em algum momento, disse assim, peraí, eu sou dono disso, eu vou bater na mesa, eu quero voltar pra poder... Alguns momentos, o ego, a vaidade toma conta e você tem que... Você tem um ego forte? Eu acho que todos nós temos ego, todos nós. Quem fala que não tem é mentira. Eu acho que o que eu consigo hoje fazer é controlar minhas vaidades. Certo. Hoje, eu reconhecer o que eu quero, ter conversas difíceis com amigos, com sócios, falar a verdade, é um trabalhar... Eu vou falar uma coisa muito forte aqui pelo programa No Peito Aberto. Pode falar. Eu tive, durante muito tempo, raiz de rejeição. Eu só fui saber agora, durante um ano da minha vida atrás. Pô, então agora, recente. Agora, agora. Raiz de rejeição, por quê? Porque pelo que aconteceu com você no passado... Então, eu vou falar uma coisa muito forte, assim, durante muito tempo eu fiquei sozinho na jornada. Quando eu comecei a ter sócios, eu achava que alguns sócios faziam algumas coisas pra mim, que era pra me cutucar. Na verdade, o problema tava com o Thiago. Certo. E eu vim saber isso um ano pra cá. Pô, muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Mas essas raízes, elas foram implantadas e colocadas e cresceram na tua infância, na tua adolescência? Na minha infância. Coisas que aconteceram com a tua família. Exatamente. Então, você muitas vezes não se sentia merecedor do momento que você tava vivendo. Às vezes a pessoa faz uma coisa que é normal dela, eu achava que era pra me ferir. Você enxergava de maneira diferente. Exato. Olha, pessoal, olha que lição importante, né? Mesmo depois do sucesso da liberdade financeira que ele conquistou, porque após a venda, que você não falou, mas vai falar daqui a pouco, você foi embora do Brasil. E aí é uma coisa que eu queria saber por quê, né? E você ainda assim carregou, carregou uma liberdade financeira, mas carregou vários traumas e crenças, né? E você teve que trabalhar isso, porque você começou a olhar pra outros problemas que lá atrás você não tinha nem tempo de pensar, né? Exatamente. Você não tinha nem tempo de pensar que tinha. E aí entrou a vaidade. E aí entrou a vaidade. Você era esse corpinho bonito, esse rosto bonito lá atrás? Não, não, não. O dinheiro ia dar uma ajudadinha, né, cidadão? Eu vi uma foto tua, cara, de ser bem fofinho. Eu cheguei a pesar, hoje eu peso 78 quilos na auge da crise, eu cheguei a pesar 110 quilos com 27 anos. Eu tava a ponto de ter um infarto com 27 anos. E a tua mulher também? Também. Também. Nós passamos no desafio. Mas aí eu volto no mentor. Olha que interessante. E ele me falou o seguinte, agora vende. Aí ele me dá três dicas importantes. Você sabe o que tá acontecendo em tecnologia no Silicon Valley? Tô falando do ano de 2016. 2016, tá? A onda de venture capital, empresa de tecnologia tava começando a acontecer aqui. Vim pra cá pro Brasil. É? Ele falou, sabe o que tá acontecendo no Silicon Valley? Eu falei, não. Ele falou, vai estudar. Você fala inglês? Eu falei, só o verbo to be, olha lá. Ele falou assim, vai estudar inglês. E não se meta com nada em um ano. Ou seja, não cai na besteira de sair comprando coisa. Porque a chance de você fazer merda agora é grande. Porque você vai achar o poderoso, dinheiro no bolso. Você vai saindo comprando em pousada em Fernandirão e você não entende nada de pousada. Uau, que poderoso isso, cara. Que lição de vida. Só de quem já passou por isso que pode dar essa lição. Ele falou, vai estudar. Vai estudar. E você foi? Eu fui. Só que aí aconteceu um negócio comigo que se dava muito ruim. Um aprendizado muito triste, assim. Foram seis meses que eu fiquei mal. Dinheiro, conta bombando. Certo, porque foram milhares, né? Foram muitos milhões. Conta bombando. Melhor lugar do mundo. Família super saudável. E eu fiquei mal. Sabe por que eu fiquei mal, cidadão? A maior crise da nossa geração era ansiedade ou depressão. Ou nós estamos presos no passado, ou nós estamos preocupados muito com o futuro. Porque a todo momento, e aconteceu comigo isso, ninguém me disse. Eu achava que o sucesso ia ser ali. Pum. Assinou, recebeu o cheque, botou na conta. E você tava feliz. Aí eu cheguei num país, que eu era um Zé Ninguém. Não, mas você foi estudar primeiro. Fui estudar. Não transferiu a família ainda. Não, a família foi junto comigo. Ah, então você já foi de vez. Já foi de vez, com toda a família. Aí nós chegamos num país, aqui eu era conhecido, amigos poderosos, sócios poderosos. Eu chego num país, não domina a língua. Chego num país, quem é você aqui, bonitão. Chego num país, que assim, eu deixava meus filhos na escola e ia pra praia. Ali eu tive que, eu chego num país que eu tive que aprender a ressignificar o sucesso. Ou seja, você não era ninguém, você era mais um e não tinha amigos. Exatamente. Num fuso horário diferente. Num fuso horário diferente e não dominava a língua. Ah, e não dominava a língua. Ou seja, fazer amizade é difícil. E eu me via numa classe estudando com jovens, 18 anos, inglês, árabes, muçulmanos, chineses. Eu via gente do mundo todo que sabia menos inglês do que eu ainda. Jovens, eu tive que aprender a ressignificar o sucesso, pra não ficar numa depressão profunda. Mas você chegou a beirar a depressão? Cheguei, beirar a depressão, eu tive que entender que o sucesso era pra mim poder levar meus filhos na escola. Eu tive que... Sucesso era sua família? Sucesso era minha família. Sucesso era lavar uma louça dando risada com os meus filhos. Certo. Porque isso você não... Você com dinheiro na conta é muito difícil, né? Muito difícil. E você paparicado, porque você saiu do Brasil no auge, né? Assim, tu estive no auge que eu digo como referência de empreendedor que fez a jornada do herói. Saiu do zero até a conquista, né? Essa é a jornada do herói, né? Então você conquistou a jornada do herói. E aí com muitos milhões no bolso, com uma família estruturada, morando na Califórnia. E aí teve que aprender a lavar prato. Nós tínhamos nas nossas casas aqui, cidadão, 14 pessoas que nos apoiavam. Dentro de casa? Dentro de casa, não. Você sabe o que é você ter 14 colaboradores dentro de casa? Eu chego num país onde se você quer gelo, enche a forminha. Enche a forminha. Eu chego num país que precisa cortar grama, precisa lavar a piscina. Eu tinha que fazer isso. Aí eu me via, ao mesmo tempo aqui, eu era o cara, muito bem relacionado, bem financeiramente. Eu me via lavando louço, servindo comida pros meus filhos. Tá, isso baqueou você? Muito. Baqueou. E baqueou sua esposa? Muito. Menos? Bem menos, assim. Bem menos. Ela fazia sorrindo. E eu fazia chorando. E aí vocês tiveram conversas difíceis sobre isso também, né? Nós conversamos difíceis e eu queria voltar. Nós fomos orar, nós fomos cristãos, nós fomos orar e nesse momento Deus falou assim, não é momento ainda. Ok. Então vocês resolveram ficar. Resolvemos ficar. Isso tem quantos anos? Cinco anos. Cinco anos que aconteceu isso. Hoje tá tudo bem, mas foram os primeiros seis meses. E ele acabou de dizer, né, que uma das últimas coisas que ele enfrentou foi a, foi a crença que você falou, foi a raiz de rejeição. Mas a depressão, as coisas passaram, né? Passaram. Passaram. Hoje você está ambientado, você tem grupos de amigos, você frequenta clube de golfe, frequenta clube de surf, snowboard, tudo. Você tá muito mais saudável, muito mais feliz. Hoje sim. Tá. E aí vamos lá. Ok? Chegou nesse momento onde você se encontrou, você nesse meio período você fez investimentos, né? Você entrou de sociedade com outras empresas, outros negócios, e aí você virou o chapéu de investidor. Beleza? Beleza. Chapéu de investidor. Porque lá nos Estados Unidos você não empreendeu, certo? Não empreendeu. Você não empreendeu. Você seguiu a risca o que o Leman te falou. Exato. Foi pro Silicon Valley, aprendeu e começou a entrar e investir em negócios. nossos inovadores. Exato. Assim como você investiu também junto com a Moça Nova e na Moça Nova e outras coisas, que é a empresa que eu faço parte. Mas o bichinho do empreendedorismo, do fazer acontecer, sempre teve presente. Duas coisas que eu me recordo nesses últimos cinco anos seu, é que o bichinho do empreendedorismo nunca saiu da tua ver e o bichinho da gestão também. Cidadão, aconteceu uma coisa comigo muito forte. E isso aqui que eu quero deixar um recado pro pessoal, que é super importante. Eu entendi qual era o meu rio. O rio? O rio. Eu vejo pessoas, cidadão, querendo navegar em rios que não são seus. Qual? Por exemplo, assim, nós temos um sócio, que é o Tiago Nigo, que é o cara de milhões de seguidores na internet. Eu nunca vou ser um Tiago Nigo, porque o meu rio, meu chamado... Não é aquele. Não é aquele. E eu vejo muitas pessoas, e eu fui uma delas, eu tentei lançar projetos pra ficar reconhecido na internet, eu tentei navegar em ambientes, em rios... Que não eram seus. Olha que lição. E aí eu me frustrava, porque o negócio não prosperava. Que não acontecia porque não era teu rio. Não era meu rio. Não é que você tava fazendo errado, não era teu rio. Não era meu rio. Você não tava autêntico naquilo, genuíno. Não era meu chamado, não era eu mesmo. Não era teu chamado. E isso é uma lição, porque as pessoas às vezes querem fazer coisas que não é o chamado dela. Não é o chamado dela. Aí eu vejo pessoas que se frustram na internet, porque ela quer virar uma influência, e ela faz, 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 e não vai. Não é teu chamado. Deus não te chamou pra isso. Deus te chamou pra prosperar de outra forma. De outra forma. E tá tudo bem. Já pensou se todo mundo fosse influenciador? Exatamente. E tem influenciadores que ali, onde toca, o negócio cresce. E a maior influência... Grava um vídeo aqui, um negócio bomba, viraliza. É o rio do cara. É o rio do cara. E a maior influência é a que você conquista dentro de casa. Exatamente. A maior influência é a que você conquista dos seus próximos. Exatamente. A maior influência sua hoje é influenciar seus amigos que fazem negócio com você. A sua maior influência é influenciar seus filhos. A sua maior influência é influenciar as pessoas de cada tribo que você navegue, e não as multidões. Exatamente. E eu entendi qual era o meu rio. Eu entendi qual era o meu chamado, e aí eu voltei a empreender. O meu chamado é construir empresas. Entendi. E foi por isso que você construiu a Zebra. Exatamente. E o que é a Zebra, então? Ela tá aqui na minha lista, e eu não fiz essa pergunta. Duas coisas importantes, né? Porque Zebra, Zebra é o movimento do Silicon Valley, que Zebra são empresas que a tecnologia cresce mais sustentável, e o Tiago é uma Zebra. Zebra, normalmente, a gente associa o ruim, né? Mas Zebra, eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que se tornaram Zebra, como eu. Tinha tudo pra ser, pra dar errado. Pra dar errado e deram certo. Deram certo. O improvável aconteceu. A Zebra é o improvável. É o improvável, né? E aí eu muntei essa corretora chamada Zebra, uma corretora de câmbio, com foco no B2B, pra nós impactarmos e ajudar os outros empreendedores. Porque é uma coisa importante, entendeu? Eu nunca fui um empreendedor. Eu sempre fui empresário. Tá, é porque você foi sempre o cara mais controlado, mas é só pra gente falar a diferença disso, né? Exatamente. O empresário é o cara mais controle, processos, curto prazo, controlado. O empreendedor é longo prazo, arrojado, o dinheiro é consequência. Exatamente. É o cara que faz mais do que é demandado. E eu nunca tive propósito na minha vida, durante muitos anos. Como assim? Eu não tinha o propósito de mudar a logística do Brasil, eu não tinha o propósito de transformar. Você não tinha ou você não sabia que tinha? Não, eu não sabia que tinha. Ah, não sabia que tinha. Não sabia que tinha. E agora, hoje, desde quando eu me tornei teu sócio, que eu me envolvo com outros projetos, eu tenho um propósito que é ajudar e participar de projetos que ajudam outros empreendedores. Ou seja, que tem um propósito claro de servir ao próximo. De servir ao próximo. De servir aos outros. Mas durante muito tempo eu não era assim. Mas você não era por essência ou você não era porque não sabia? Não era por essência. Por essência? Por essência. Você queria, então, era um empresário. Eu queria a liberdade financeira. Eu queria o seu lucro. Eu queria o meu lucro. Eu queria a minha liberdade financeira. E eu acho que isso pode impactar muita gente, mas... Porque, assim, a primeira coisa que o empresário pensa é em se servir, né? A empresa serve a ele. A empresa é pra ele sacar o dinheiro da empresa e comprar o chevette, como eu disse. E era isso que eu pensava, né? Depois que a empresa prosperou, eu pensava em eu ganhar dinheiro. Eu pensava em eu ter a liberdade financeira pra mim e pra minha família. Tá. Mas que isso aconteceu, de qualquer forma. Porque não é pra não acontecer, né? Sim. Porque Deus não quer que você tenha... Deus quer que você tenha lucro. Exatamente. Só que Deus quer também que você fomente a vida dos outros também. Exatamente. Mas sem passar na cabeça de ninguém, né? Eu era obcecado pelo lucro. Eu era obcecado pela liberdade financeira. Eu era obcecado pra vender equity, que eu só vim entender esse termo depois de muitos anos, e buscar a liberdade financeira. Quando eu consegui esse objetivo, aí eu volto, mas agora eu volto a me tornar em projetos que tem o propósito de servir outros empreendedores. Certo. Que foi o caso da Zebra. Que foi o caso da Zebra, que foi o caso da Bolsa Nova. Da Bolsa Nova, da Ace e outras. Da Ace e outras. Então, aí mudou minha chave. Mas durante muito tempo não foi assim. Não foi assim. Então, quando você começou a investir, de qualquer forma, isso a chave começou a mudar também. Porque quando você investe, você investe em alguém. Exatamente. E nos outros. E isso é muito forte. Exatamente. Mas o bichinho do empreendedorismo na Zebra. Então, porque você viu um problema real, você resolveu construir algo pra resolver o plano de câmbio dessas empresas. Dessas pequenas e maiores empresas. Dessas pequenas e maiores empresas. E o que faz a Zebra? E qual é o tamanho dela? E como você ajuda essas empresas? Primeira coisa importante, né? Eu vi que era meu rio, que era construir empresas do zero. Aí eu volto a construir a Zebra do zero. A Zebra é uma empresa, uma corretora de câmbio com foco no B2B, que desburocratiza a parte de compliance. Ela tem agilidade, processos ágeis e preço justo para o pequeno e médio empreendedor. Preço justo para fazer o quê? Importações e exportações. Então, toda empresa que precisa exportar e importar, ela precisa fazer um câmbio. Exatamente. Trocar a moeda. Trocar a moeda. Tanto de partida em real, como a origem ou o destino, o dólar, o euro, etc. E aí, como está o mercado hoje? Fica na mão de grandes players que cobram o spread, a taxa da manhã... Taxa mais alta. Mais alta. E você criou um modelo mais automatizado com taxas menores para que o pequeno possa ter acesso. Exatamente. De forma automatizada, um pouco. Exatamente. Você criou modelos mais automáticos, mais acessíveis. E colocamos muita tecnologia, que aqui ela é uma empresa de tecnologia. Não, mas você é autorizado pelo Banco Central. Exatamente. Você é uma empresa registrada. Sim, sim, mas com muita tecnologia já. Ah, com bastante tecnologia embarcada. Exatamente. Ou seja, você democratizou o acesso ao câmbio. E com agilidade. E com agilidade e com serviço. Exatamente. Você fala no teu LinkedIn que a zebra, ela faz assim, zebra é um movimento que conserta o que os unicórnios quebram. O que é isso? Por que isso? Zebra é um movimento muito forte do Silicon Valley, que tem zebra e tem camelo, né? O camelo é o cara que pá em qualquer deserto, que fica sem comer, beber água. O zebra é um movimento de empresas que crescem de uma forma sustentáveis, gerando caixa e gerando lucro. Tá, então você, ao contrário das startups que crescem de qualquer jeito, você resolveu ter uma empresa com a mentalidade empresário e empreendedor, as duas coisas juntas. Perfeito. Que se transformou na empresa de corretora de câmbio zebra. Beleza. E outra coisa que você fala também, que eu achei bem interessante, que eu queria que você falasse sobre isso. O que é e como você aplica e ensina para quem está nos assistindo, dentro da zebra hoje, a tal da North Star Metric, que chama em português Métrica Estrela Guia. O que significa isso? Porque também no LinkedIn você estava outro dia falando sobre isso. Porque hoje a rede social LinkedIn é uma rede que você continua atuando, né? Porque lá, efetivamente, não é só mostrar coisas. Lá é conteúdo, é ensinar conteúdo, né? Toda empresa, ou a maioria das empresas, além de ter os indicadores... Porque, uma coisa importante aqui, né? Diferença de OKR para KPIs. Tá, explica isso, cara. Explica o que é OKR e explica o que é KPIs. OKRs e KPIs. De uma forma muito simples, de uma forma bem tranquila, de uma forma prática. OKRs, OKRs, GPS do carro, destino final da empresa, tá? Onde a empresa quer estar daqui a cinco anos. KPIs, é o painel do carro. Para você chegar no destino final, você tem que controlar pneu, combustível, olhar a temperatura do carro, que são os KPIs para você chegar no destino final. OKR é o destino final. Exatamente. O KPI são as coisas para chegar no destino final. Exatamente. A medir, a temperatura... Então, você tem o destino final para ir para Maceió, né? Para você chegar em Maceió, você tem que medir o combustível, pneu, temperatura, pressão. Você vai monitorando esses indicadores para você ver se você atinge o destino final. Atinge o destino final. E o destino final seria o OKR. Exatamente. É o sonho grande da empresa. É o sonho grande da empresa. E os KPIs em cada área, área de vendas, área de atendimento, área de gestão, cada um tem o seu KPI, que são os seus índices, né? Exatamente. E como é que... Onde entra a métrica? Toda empresa, ou a maioria delas, tem uma North Star métrica, que são exatamente um indicador principal, que é a estrela guia do seu negócio. Vou dar um exemplo aqui. Mas não é o OKR? Não é chegar em Maceió? Não, não. Diariamente. Por exemplo, a Airbnb. A North Star métrica da Airbnb é o número de locações de dormidas por dia que ela tem que ter. Então, ela monitora esse indicador, que é a sua... Para saber o seguinte, nossa meta por dia. Por dia. Então, não é meta só de venda. É um indicador de cada área. Indicador. Não de cada área. Da empresa. Da empresa toda. Da empresa toda. Do Uber. A empresa toda, por exemplo, é um motorista de Uber. Motorista. Só um motoristazinho de Uber, às vezes, eles dizem, não, eu preciso fazer 200 reais por dia. Exatamente. Essa é a estrela guia dele. Exatamente. Ou do próprio Uber. Eu preciso fazer 30 milhões de viagem por dia. Tá, entendi. Então, a partir disso, você constrói toda a estrutura para que isso aconteça. Exatamente. E vai monitorando, na analogia que você fez do carro, vai monitorando a combustível, temperatura, pressão do pneu e essas coisas. Exatamente. É isso? É isso. Então, a estrela guia é isso. É isso. E, a partir daí, você criou uma estrela guia, porque isso não está no teu livro de 2014. Não, não. Você aprendeu isso recente. Recente, recente. Recente. É uma coisa importante, então, olha só. A sua vida foi um aprendizado, né? Isso que eu quero passar aqui para as pessoas, assim, ó, eu fundei um negócio grande em 2016, eu vendi. Eu voltei a empreender agora em 2021. Não, de 2016 você vendeu o negócio, você montou em 2002. Isso. Então, todos esses anos. Todos esses anos. Mas, agora eu voltei a empreender em 2001, como empreendedor. Eu virei sócio em outros negócios. Mas, como empreendedor tocando negócio em 2021, eu estou reaprendendo muita coisa. Quer ver uma coisa que eu estou reaprendendo muito? A forma de liderar. Eu vejo empreendedores, empresários falando assim, ah, geração não dá, não dá geração de mimimi. Tem que entender uma coisa. Não dá para eu liderar. E eu estou tendo uma mudança comigo mesmo. Não dá para eu liderar da mesma maneira que eu liderei há 15 anos atrás. Uau. Não dá. Uau. Porque esse mimimi, de qualquer forma, mesmo que você não concorde, ele existe. E não vão mudar. E não vão mudar. Não vão mudar. Ou me adapto. A essa situação. A situação. Ou você não faz negócio. Ou ninguém vai parar na minha empresa. Outro dia eu estava num jantar do empresário falando assim, não, comigo assim. Não aceito home office. Aceitou. Eu falei, cara, se você não mudar, ninguém vai parar na sua empresa. Você não vai mudar uma geração inteira. E você vai ter que ter a humildade, brejo na barriga, engolir muito sapo, que você ainda precisa dessa geração. É, eu vejo muito empresário falando isso, né? Comigo não funciona em home office. Comigo não sei o quê. Pô, eu sou o dono. Eu que mando. Mas, cara, você precisa dessa geração para tocar a sua empresa, né? É. Eu liderei muito tempo. Geração que tem valores diferentes, muitas vezes, dos seus, né? E aí eu também quero te perguntar, e você vai falar como foi a sua liderança e concluir essa parte da lei, isso que eu achei incrível, mas é... Tem valores diferentes e a gente, muitas vezes, quer contratar pessoas iguais a gente, quando que, na verdade, tem que contratar complementares e diferentes, né? O ser humano é um animal. E, normalmente, o mundo animal, o que é, cidadão? Zebra anda com zebra, cavalo anda com cavalo, né? Então, qual que é o meu natural? O meu natural é andar com pessoas iguais a mim. Só que, no trabalho, o que me faz crescer? São pessoas diferentes. Entendi. Só que pessoas diferentes, não, puta trabalho. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu tenho um CFO que é totalmente diferente de mim. É o cara que me dá trabalho, o cara que vai marcar uma reunião, daqui 20 dias ele já quer uma programação da reunião, a pauta da reunião. E ele funciona dessa forma. Então, para construir times e para fazer uma empresa de sucesso, você precisa ter pessoas diferentes. Por que eu entrei na Bossa Nova? Porque tinha o João Kepler, que é um cara visionário, é um cara cidadão, que vende, tem um relacionamento, tem uma influência muito grande. Tinha um outro sócio com um trator executando e tinha outro sócio na gestão. Falei, é aqui que eu quero estar. Times complementares. Totalmente complementares. Totalmente complementares. E também tem uma outra coisa que é uma outra lição que eu falo, a gente já fala muito sobre isso aqui, que é você procurar, e o que foi que você fez, ambientes melhores, né? Ambientes melhores. E ambientes que te ensinem alguma coisa. Tanto é que você acabou de dizer que nos últimos três anos você tem aprendido absurdamente. Muito. Absurdamente, né? A forma de liderar mudou, a forma de construir negócio mudou, tudo mudou. E a nova economia, ela está aí para provar isso, né? São novas formas de ganhar dinheiro, a mesma forma de fazer a mesma coisa. Agora, de tudo que você falou aqui, uma coisa me chamou muita atenção e eu tenho uma curiosidade, né? Qual é o teu propósito hoje? É o propósito da zebra? A zebra é o ponto hoje, você se sente ainda fazendo mais coisas, empreendendo em mais coisas? Porque você é investidor, você continua sendo e vai continuar sendo. Mas hoje você empreende o próprio negócio novamente. Esse negócio, se alguém chegasse para comprar hoje, você venderia? Não, hoje não, porque hoje o meu coração está nesse projeto. O coração está lá. O coração está lá. E também você está numa situação financeira diferente. Exatamente. Então, hoje eu consigo, mas uma coisa é importante, cidadão, que eu quero compartilhar aqui. Por mais que eu esteja numa situação diferente, eu quero trazer aqui a verdade. E a verdade aí continua sendo uma montanha russa de emoções. Como, cara? Cara, tem dias que eu acordo... Não, não, emoções pessoais. Isso. Não emoções, turbulências financeiras. Não, não, emoções pessoais. Emoções pessoais. Mas eu quero trazer uma verdade aqui, João, que empreender é isso. Por mais que hoje eu estou em uma situação financeira totalmente confortável, né? Hoje eu estou estabilizado. Eu continuo com medo de errar. Eu continuo falhando. Eu continuo com as minhas emoções. Tem dia que eu acho que eu vou dominar o mundo pela zebra. Tem dia que eu acho que deu tudo errado. Eu quero trazer aqui que as emoções, elas continuam. Então, não é você contra todo mundo. Não é você contra o mundo. É você contra você. No caso, é o Tiago contra o Tiago. É o Tiago controlando suas emoções na forma de liderar. Controlando suas emoções no business. E como controlar isso, cara? E como equilibrar isso? E como tratar isso? Porque isso, se é uma questão química, se é uma questão pessoal... Muita gente está passando por isso que você está falando aí. Está se identificando com você agora, nesse momento. Como é que resolve isso, Tiago? A vida do empreendedor deveria ter uma vida de um atleta. Como de um atleta. Ele deveria ter um mentor, um conselheiro e um coach. Entendi. Que são para dores diferentes. E aqui está uma confusão. Eu vejo muita gente criticando no coach. Coach não teve resultado. Entenda uma coisa. Eu tenho esse problema. João, coach. Você vai me fazer perguntas para eu resolver o problema. O João, mentor. Quando eu passei pelo problema, eu fiz assim. Fiz assim. E que tal você fazer isso também? O João, conselheiro. Ele vai pesquisar como resolve esse problema no mercado. Então, um empreendedor, se ele puder, ele deveria estar com coach, mentor e um conselheiro. E um terapeuta, não? Também. E um psicólogo, não? Também. E um psiquiatra, não? Psiquiatra, eu já não sei. É mais avançado. Mas veja, a questão de técnica também tem que ser tratada. Além, logicamente, da questão empresarial. Porque antes do CNPJ tem um CPF. E se você que é um cara bem resolvido na vida, estruturado, está falando isso, porque muita gente precisa disso também. Eu até hoje, João. Até hoje, tenho você como um dos meus mentores. Até hoje, eu me consulto com pessoas. Eu entendi o negócio. Eu estava numa reunião muito grande, num conselho que eu faço parte, com os maiores bilionários do Brasil. E ali eu tive um baita aprendizado. Porque eu saí de uma reunião, e eu querendo dar um monte de opinião, opinião, opinião. Eu sabia de tudo e tal. Aí eu entrei nessa reunião, três vezes. O cara foi perguntar, ele falou assim, esse assunto eu não domino, mas eu vou pedir ajuda. O bilionário falando isso. O bilionário falando isso. E eu entendi uma coisa ali, cidadão. Pessoas de sucesso pedem ajuda. Pedem ajuda e perguntam. E perguntam. Pedem ajuda e perguntam. Cara, de tudo que você falou aqui. Eu sou um cara que, pra mim isso é o mais importante, fechamos com chave de ouro. Esse gigante bate-papo. Eu adoro o pivotando, sabe, Tiago? Porque eu aprendo demais. E conheço a essência das pessoas. E claro, eu te conheço muito. Mas as pessoas não conhecem a essência da outra. E quando você fala, você fala com o coração. E realmente, as pessoas que eu conheço, que são aprendedoras, elas são perguntadoras. E são pessoas que dizem assim, isso eu não sei, eu quero aprender. E são pessoas que querem servir. O que você trouxe aqui, abrindo o seu coração, é exatamente isso. É servir alguém que está precisando ouvir isso, né? Isso é gigante. Isso é muito importante. Bom, e eu queria, pra gente ir pro final, que você já deu várias lições. Mas que se você tem alguma lição, alguma coisa que foi importante você aprender, ultimamente ou lá atrás, que você possa deixar aqui pros nossos empresários, empreendedores, que estão nos ouvindo e vendo, investidores também, como lição final aí. A maior lição que eu tenho vivido e aprendido é o que me trouxe até aqui, não me levará adiante. Se eu não tiver aberto verdadeiramente pra aprender tudo que eu fiz lá atrás, a forma que eu liderei, a forma que eu construí um negócio, mudou. Eu tenho que deixar o ego, a vaidade de lado, deixar no cantinho, entender, estar aberto a aprender com pessoas jovens, estar aberto a aprender com pessoas, com outras vivências, estar aberto a aprender com pessoas que têm outras culturas. e pra isso, é, o meu troféu do passado acabou, virou, o que me trouxe até que não me levará adiante. Ou seja, tudo que, todos os méritos que você tem, tudo bem, tá ali no troféu, mas o que você tem que buscar é o próximo. O, chave do sucesso, o troféu do sucesso passado, só não me garante o sucesso do futuro. Não garante. Nem os seus resultados, mas os resultados gritam, né? Exato. Os resultados gritam e te dá o track record, e te dá a autoridade pra você poder falar sobre isso hoje. Então, eu tenho um presente pra te dar, agradecer. Um presente do Pivotando pra você. Tá aqui o nome Pivotando. Ô, garoto, caraca. Tá aqui o seu nome aí, mostra aí pra galera o seu nome. Ó. Aqui, ó. Tiago Oliveira, Pivotando. Esse presente, Tiago, é da LeBlanc. Tá todo personalizado, tem uma caneca personalizada, uma caneca muito especial, e café e tal, da LeBlanc. A LeBlanc é uma empresa de presentes corporativos. Ela dispara mil presentes simultâneos pra colaboradores, clientes, fornecedores, com dados variáveis, mudando os nomes, mudando tudo, personalizando, colocando. Então, a LeBlanc é uma parceira, é uma startup que a gente investe, e você também faz parte disso, né, que você tá lá com a gente, e a LeBlanc é a nossa, gentilmente, cede esses presentes para os convidados do Pivotando. Muito obrigado, viu? Então, é isso. Você participou aqui do Pivotando dessa semana, queria agradecer a sua audiência aqui no SBT News, no SBT, e, já sabe, semana que vem, outro empresário, mais um bate-papo pra te trazer insights, oportunidades, lições, pra que você prospere na vida. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.